A Bavir que agora, o Cicicu A Bavir que agora, o Cicicu Bate a bucetinha por cima do pau, careca A Bavir? Cicicu Um bota o outro tira, um bota o outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Um bota o outro tira, um bota o outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Um bota o outro tira, um bota o outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Um bota o outro tira, 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 um bota o outro tira Um bota o outro tira, um bota o outro tira, um bota o outro tira